Vou conduzir meus 14 minutos de pauta de uma outra forma. Eu gostaria de começar falando sobre o nosso relacionamento bastante de companheiros, de bastante proximidade que nós temos com o nosso vereador Ferreirinha. O executivo, nossa prefeita Sheila Gama, assumiu o mandato em abril, os senhores sabem, do ano passado. E nós, agora recentemente, até solicitamos ao nosso vereador, e ele apresentou aqui na Câmara uma proposta com uma justificativa muito bonita de criação de uma nova Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para a nossa cidade. Preocupado com a questão, basicamente, depois da emancipação de queimados, que Nova Iguaçu perdeu o seu distrito industrial, e que nós precisamos ter para todos os empresários, para todos os empreendimentos que vêm para a nossa cidade, nós temos que ter uma maior estrutura e uma melhor organização para o futuro. Nós sabemos, os empresários aqui presentes, da dificuldade que é você escolher uma área, você ver infraestrutura dessa área, e você dialogar com a Prefeitura sobre os incentivos para essa área. Tanto a Prefeitura, quanto o Governo do Estado. Então, eu gostaria agora de entrar, depois de fazer esse registro, que eu espero, e vamos pedir ajuda aos dois vereadores que estão presentes aqui, junto do nosso Ferreirinha, de que agora, no início dos trabalhos, a gente consiga botar essa mensagem a Prefeita Cheira Gama, ela tem muita atenção com essa mensagem, ela acha isso muito importante para o município, nós até falávamos com o Ferreirinha, isso não é importante para um setor do município, isso é importante para o município, com um duro, ter uma secretaria específica para isso. Eu agora gostaria de, o mais breve possível, falar sobre o nosso tema aqui hoje. Para onde vai o crescimento de Nova Iguaçu? Sustentabilidade e qualidade de vida. Eu queria começar...